Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui para fazer mais alguns vídeos de algumas questões que a gente tem encontrado em cursos públicos. Eu estou aqui hoje com o Samuel Barros, que é engenheiro biomédico e atuou em Aracaju, foi o idealizador dessa playlist e nós estamos desenvolvendo juntos. Samuel, o que nós temos para hoje para o pessoal que está assistindo em nossas aulas? Hoje vamos falar sobre uma questão envolvendo a parte de equipamentos laboratoriais, os equipamentos da rotina laboratorial que são bastante frequentes nos concursos públicos para o cargo de engenheiro clínico. A gente não pode deixar de falar que laboratório nas clínicas você vai sempre encontrar no hospital, vai ser terceirizado, vai ser próprio, vai ser só posto de coleta, enfim, mas tem todo um contexto que é importante que os engenheiros clínicos saibam. E qual é a questão que foi proposta para nós hoje? A questão de hoje é com o seguinte enunciado, da relação dos equipamentos a seguir, qual não pertence ao setor de laboratórios? Alternativa A, centrífuga clínica, equipamento rotineiro no laboratório de análises clínicas para fazer análise sanguínea, ver as células que estão presentes, verificar todos os elementos sanguíneos presentes no sangue? A gente até tratou isso numa questão, que é a questão que você precisa de separar os componentes do sangue. Então, centrifugou, centrifugação, né? Já era. Você vai encontrar no laboratório de análises clínicas com refrigeração, rotação diferente, uma série de outras características. Então, é bom que você estude um pouquinho a física aí e o sangue. Alternativa B, agitador orbital, também outro equipamento da rotina laboratorial para fazer agitação da amostra que está sendo analisada, seja o plasma sanguíneo, seja algum elemento do sangue. Homogenizar a mistura, né? Você tem ele orbital, você tem ele planar, né? Então, agitador você também vai encontrar em laboratórios de análises clínicas. Alternativa C, calorímetro fotoelétrico. Também outro equipamento frequente na rotina laboratorial para verificar através da luz emitida pela amostra a questão do calor específico que vai ser medido por esse equipamento. Mais alguma coisa, Lúcia? A gente pode acrescentar desse equipamento? É isso que você falou. Vai queimar a amostra e vai ver quanto de calor aquela amostra vai produzir. E ele vai usar isso um sensor fotoelétrico que é sensível à luz. Então, ele vai medir, inferir sobre o calor, analisando a luz que é gerada durante essa queima. Essa aí também está dentro. Alternativa D, balança antropométrica. Essa aí, a gente ficou em dúvida. Uma ressalva que é um equipamento frequente em uma admissão hospitalar para verificar o paciente que não sabe o peso e a altura. Mas, em alguns setores de triagem hospitalar, pode ter também para fazer essa aferição inicial do paciente que muitas vezes não sabe o peso e a altura. Ela fica um pouco, essa pergunta confunde um pouco. E vamos ver a outra questão, né? Antes de responder, porque a gente ficou em dúvida, inclusive. É possível que tenha, né? A gente calibra isso, embora o pessoal não costume pesar mais paciente hoje em dia. É uma coisa meio de louco. Mas, vamos ver a próxima, que aí a gente tira a dúvida. A alternativa é microcentrífuga para hematócrito. Também centrífuga, rotina laboratorial, estão casados, indissociáveis esses equipamentos. A gente pode conferir no vídeo anterior que fizemos também, um detalhamento maior do princípio de funcionamento desse equipamento, que apesar de ser um equipamento mais antigo, que os hemogramas atuais já vêm com esse parâmetro hematócrito, um parâmetro essencial, os princípios físicos envolvidos. Pode conferir no vídeo anterior que o Lúcio deixou aqui da playlist também. Então, essa é uma questão, né? Que a gente comentou lá, você tem que conhecer o sangue, porque você vai entender o tamanho das partículas, você vai entender a velocidade de centrifugação, a importância da velocidade de centrifugação na partícula que você quer centrifugar. Então, Samuel, é o que eu acho assim, a menos errada aí, né? Seria a questão certa aí, no caso, eu marcaria a balança antropométrica, né? Que vai medir a altura e vai medir o peso, mas fica essa dúvida que a gente colocou, porque pode ser que seja necessário você pesar o paciente no laboratório de análises clínicas. É isso aí? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like lá no canal. Se inscreve no canal para ajudar a gente aí a fazer mais questões, né? Lembrando que a gente aproveita a vinda do Samuel, que vem de Aracaju de vez em quando, para a gente gravar esses vídeos e a gente está bolando um jeito aqui de mesmo ele em Aracaju, eu aqui em São Paulo, a gente continuar a evoluir essa playlist e já vou falar uma coisa aqui que eu provoquei aqui o Samuel, para a gente criar uma playlist de engenharia biomédica. Vocês vão ver que essa playlist de engenharia biomédica vai ser muito útil para as pessoas entenderem qual é a diferença entre engenharia clínica e engenharia hospitalar, mas entender engenharia clínica e engenharia biomédica, mas entender melhor como é o engenheiro biomédico, como ele é formado, como ele é, o que ele estuda e esse engenheiro biomédico trabalhando no hospital. Engenharia clínica é parte indissociável da engenharia biomédica e não dá para você pensar em engenharia clínica sem engenharia biomédica e que é a grande matriz, né? Então é isso aí, no mais, muito obrigado pelo seu tempo.